Ficar em casa com um bom livro, com a família. Azuis, de diversos tons de azul, mas a minha camisa preferida é o branco, acho, dá com qualquer coisa. Combina, então não combina, vou passar com tudo, mas já a mim combina-me sempre bem com tudo, porque já há muitos anos que a visto, portanto acho que combina bem com tudo. Eu gosto da roupa, sobretudo a que eu uso mais é a desportiva, eu gosto das coisas clássicas também, para que há outras coisas onde tem que ir de classe, mas não sou alguém que se veste muito clássico muitas vezes. Eu vou passar aqui, é do hábito e continuo a gostar, acho que eles que estão de vez melhor. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri